A nossa prioridade até o dia 10 de dezembro é organizar as contas do município, estruturar também o município e preparar para o início do próximo ano. Serão quatro anos de gestão, muito importante que a gente entre com a casa ainda mais organizada no início de 2017. A prioridade até o dia 10 de dezembro é essa. A partir do dia 10 a gente começa o nosso diálogo com aliados, com atuais secretários, com partidos na busca de perfis e nomes que possam melhor compor e estruturar uma equipe que possa dar conta de continuar resolvendo os problemas da cidade. Eu disse há pouco tempo que a nossa expectativa é manter parte dos secretários, também dar novas funções a alguns membros da gestão e também convidar novos nomes, até porque é um novo governo. A gente quer começar esse governo com muito entusiasmo, muito compromisso e muito trabalho para garantir que cada compromisso apresentado ao longo dessa campanha possa ser devidamente cumprido e principalmente fazer o segundo governo que seja ainda mais realizador do que foi o nosso primeiro. Temos algumas entregas até o final do ano. Temos pelo menos três areninhas a serem entregues. As areninhas do Conjunto Esperança, do Cássio e Péssico, do Seve Luz, a do Planalto Pertão Sena deve ficar para o começo do próximo ano. Teremos também a obra de urbanização com os bolsões de estacionamento da Praia do Futuro. Teremos ainda aparecendo também a entrega de duas obras viárias, com o túnel da Praia do Peito Mais, sobre a Via Expressa e os dois viadutos com a rotatória da Raul Barbosa com o Rio Rojas. Também temos um novo posto de saúde dentro do Tino Cunha a ser entregue e algumas obras de urbanização, como praças revitalizadas e recuperadas em alguns bairros da cidade. Teremos aí um final de ano de boas novas, de muitas inaugurações e muitas obras entregues até o dia 31 de dezembro. Vamos tratar, vou ter uma audiência amanhã com o Ministro das Cidades, onde trataremos de duas grandes ações. Uma é a ordem de serviço de um novo empreendimento habitacional, o Alto da Paz, de aproximadamente 1.700 casas populares, além também da autorização para o início de obra, já no primeiro trimestre do próximo ano, esperemos nós, do primeiro trecho de um corredor exclusivo, que será o trecho do Conjunto Ceará e Paragava, ligando os dois terminais. Nós também trataremos, junto ao Ministério da Fazenda, de alguns financiamentos nossos que estão agora em andamento, junto ao governo federal. Teremos um conjunto de outras reuniões em alguns ministérios.